Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Igorizada nesse vídeo aqui, eu vou comentar mais assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, já que a atualização de Natal de hoje, né, claro, trouxe muitas coisas aí pro game. E olhem só, pra começar, eu quero falar da loja de itens. A loja foi atualizada hoje, agora há pouco, às 11 horas da manhã, aí no horário de Brasília, num horário bem comum, tá ligado? Porque olhem só o que apareceu na loja. As skins com tema de espião, né, investigadores voltaram nesse horário na loja, aí você me pergunta, mas por que isso aconteceu? Bom, porque às 11 horas da manhã foi liberado, então, um novo conjunto de desafios chamado o Espião Interior. E esses desafios, desses quatro desafios, como dá pra ver na tela, você consegue recompensas gratuitas, um novo estilo pro skate, né, que já tem muitos estilos aí dentro do jogo, uma mochila, uma música e também uma Azadelta. Eu falei sobre os desafios, né, no vídeo postado mais cedo, então agora eles já foram liberados e você já pode completar, né, e são desafios realmente bem simples. É só você jogar, né, o modo o Espião Interior, que já tá liberado, aí na playlist de partidas, que você completa, então, os desafios e consegue as recompensas gratuitas na conta. E, galera, uma parada bem legal pra comentar com vocês, é que hoje foi vazado uma nova skin do Arrow. Exatamente! O Arrow, pra quem não sabe, é um personagem bem conhecido da DC, e pelo jeito ele vai ser lançado no Fortnite. Como dá pra ver na tela, a skin dele já foi vazada dentro do jogo, só que um detalhe importante, de acordo com os leakers, ela não foi vazada nos arquivos do PC, como geralmente acontece, e sim foi vazada somente nos arquivos dos consoles. Então, de acordo, né, com vazamentos, a skin do Arrow tá sendo mais protegida pela Epic Games, então, possivelmente, vai ser uma skin aí do pacote, né, mensal, da mensalidade, no caso, do mês de janeiro de 2021. Todo mundo sabe, né, que no começo desse mês lançou, então, a temporada 5, e junto com a temporada lançou a nova mensalidade, o Clube Fortnite. E os itens exclusivos do Clube, aí desse mês, são esses itens da tela, que todo mundo já conhece, e pelo jeito, no próximo mês, quem assinar a mensalidade em janeiro, vai conseguir, então, na conta, a skin do Arrow, e possivelmente, os outros itens do seu conjunto, tá? Por enquanto, não é confirmado que o Arrow vai ser, de fato, né, liberado primeiro, aí pra galera que assinar o Clube Fortnite, mas essa é a primeira informação que a gente tem a respeito da skin do Arrow, então, fique ligado, se tiver mais informações a respeito disso no futuro, eu atualizo vocês por aqui, ok? E aproveitando aqui o assunto de itens, eu quero explicar agora como que a gente vai conseguir na conta, então, as duas skins gratuitas do evento natalino desse ano. As duas skins grátis vão ser essas duas, que eu estou mostrando aí na tela. O Snowmando, eu já tinha comentado, né, que possivelmente irá ser gratuita, e agora 100% confirmado, e a outra skin feminina aí da tela também vai ser gratuita, para quem completar certos desafios aí do evento de Natal. Olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro deles, para você visitar diferentes postos avançados do Comando Nevado, a maior parte dos desafios, né, você consegue 10 mil de experiência, somente alguns você consegue 20 mil, que vocês vão ver daqui a pouco na tela, e o segundo desafio, para você causar dano com o rifle de ação por alavanca, lembrando que esse rifle, né, foi lançado hoje no jogo, você encontra em baús, né, e tudo mais, então é só você causar 100 de dano que você completa o desafio. Então, como dá pra ver, se você completar 9 desafios, você consegue a skin do Snowmando, e completando 12 desafios, você consegue, então, a skin feminina. E o resto dos desafios, vocês conferem agora na tela, tá? Outro desafio, para você dançar em diferentes árvores festivas, 5 árvores diferentes, para você vasculhar 5 baús em postos avançados do Comando Nevado, ficar entre os 10 melhores esquadrões com amigos, fazer isso 3 vezes, esse desafio, né, você consegue 20 mil de experiência, para você destruir 5 estátuas de quebra-nozes, percorrer 5 mil metros em Tormentas X4, né, ou seja, o avião, aí retornando, né, no evento natalino, para você derrubar 10 estruturas de oponentes com o avião, né, você consegue 20 mil de experiência, coletar 100 barras de ouro, para você pescar um Baiacura nevoso, que foi o peixe, né, lançado agora no evento natalino também, reviver um jogador em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes, esse aqui, né, também você consegue 20 mil de experiência, para você se esconder em um Comando Nevado furtivo, em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes, jogar 5 partidas de duplas ou do modo esquadrão com amigos, você consegue também 20 mil de XP, alimentar uma fogueira, fazer isso 2 vezes, causar dano em postos avançados do Comando Nevado, 250 de dano no total, e o último desafio, né, do evento natalino, que você consegue 20 mil de experiência, para você usar o lançador de refrigeradoras, para aplicar pés de gelo nos oponentes, fazer isso, então, 10 vezes que você completa o desafio. Só que um aviso importante, é que agora, aqui no momento, né, que eu estou gravando o vídeo, os desafios ainda não foram liberados, mas eu acredito que eles vão ser liberados já nos próximos dias, então a gente já vai poder conseguir na conta, as duas skins gratuitas, lembrando, mais uma vez, a skin masculina, a gente consegue, né, resolvendo 9 desafios, e a skin feminina, resolvendo 12 desafios. E não fiquem preocupados com os desafios, eles parecem, né, alguns deles, pelo menos, serem um pouco complicados, mas assim que eles forem liberados, eu atualizo vocês no canal, e eu também, né, vou postar aquele vídeo básico, dando dicas para vocês, para completar todos os desafios, então, assim que eles forem liberados, e você tiver alguma dificuldade, dá uma passada no canal, tenho certeza que o vídeo vai te ajudar bastante. Então, já deixe embaixo nos comentários, o que você achou das duas skins gratuitas do evento desse ano, se você preferiu as do evento do ano passado, ou se você prefere aqui de 2020, enfim, deixe nos comentários se você gostou ou não dessa novidade, acho que não tem como não gostar, né, afinal, são duas skins gratuitas, uma parada muito legal, com certeza um presentão de Natal, aí por parte da Epic Games. E hoje, manos, como teve uma atualização bem grande no jogo, é claro que muitos bugs foram solucionados, e lá no site da Epic Games, eles colocaram aqui, ó, como dá para ver na tela, todos os problemas corrigidos, então, na versão 15.10. Olhem só, problemas gerais, alta aceleração, sensibilidade a usar mouse e teclado em consoles, nome de múltiplas ações, não é exibido nas configurações de controles personalizados, Fortnite Crew, né, que é o clube Fortnite, erro, houve um problema ao tentar entrar no clube Fortnite no Playstation, botão do clube Fortnite não é exibido no Playstation após juntar-se, problema ao cancelar o clube Fortnite em uma plataforma diferente, e contagem, tempo restante do clube Fortnite pode ser exibido com um dia de diferença, Battle Royale, missões marcadas como novas, vira viradão aparece na coleção de personagens com uma localização extra, então tá aí explicado, né, porque que aparecia três localizações aí do vira viradão, na verdade só tinha duas, tá ligado, então não existe terceira localização, tabela de liderança de pesca do livro de coleção e progresso de amigos não está visível, acessório para as costas, luz da viúva não é exibido se efeitos estão definidos como baixo, alguns NPCs estão contando para o surto da tempestade ao receberem dano na arena, e barras totais podem aparecer como zero durante uma partida, salve o mundo, carcaças podem causar dano a objetivos da missão através de estruturas, e nos mobiles não é possível aceitar presentes no primeiro login da temporada, e dois botões de comprar o passe de batalha no Switch e Android, então tá aí, né, todos os problemas solucionados na atualização de hoje, se você estava sofrendo com algum desses problemas agora, todos eles já foram corrigidos, ok? Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou das duas skins gratuitas do evento natalino desse ano, lembrando que os desafios, né, do evento Operação Calafrio, do evento de Natal, ainda não foram liberados, assim que eles foram liberados, eu vou postar o vídeo básico, né, dando dicas para vocês, e claro, aí já vai ser possível a gente conseguir na conta as duas skins completamente de graça, mas lembrando que hoje às 11 horas da manhã já foi liberado então o conjunto de desafios O Espião Interior, que você já pode conseguir na sua conta, quatro itens totalmente gratuitos também, e se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, que vai ser lançado no futuro a skin do Arrow, né, o famoso aí arqueiro verde, né, que o pessoal chama aí o personagem da DC, então, né, se você gosta muito desse personagem, ele vai ser lançado no futuro, quem sabe mesmo vai ser uma recompensa aí para a galera que assinar a mensalidade no mês de janeiro do próximo ano, mas por enquanto nada 100% confirmado, se tiver mais informações a respeito da skin do Arrow, eu comento aqui no canal com vocês, então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!